Ela joga o cabelo, vai Ela desce até o chão Ela vai se empinando toda Esse é o ritmo dos irmãos Ela dá pra nós que nós é patrão Ela dá pra nós que nós é patrão Olha o ritmo Ela dá pra nós que nós é patrão Ela dá pra nós que nós é patrão Ela dá pra nós que nós é patrão Vai Ele me quer porque eu sou patrão Ele me quer porque eu sou cheirosa Ele me quer porque eu sou um tesão Ele me quer porque eu sou gostosa Ele me quer porque eu sou um tesão Vem, vem meu negão Vai, vai, vem, 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 vem Vem, 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 vem Namiga Ela dá pra nós que nós é patrão Olha o ritmo Ela dá pra nós que nós é patrão Ela dá pra nós que nós é patrão Ela dá pra nós que nós é patrão Ele me quer porque eu sou patrão Ele me quer porque eu sou cheirosa Ele me quer porque eu sou um tesão Ele me quer porque eu sou cheirosa Ele me quer porque eu sou gostosa Ele me quer porque eu sou um tesão Vem, vem meu negão Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem meu negão Bem, 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 nigga